Olá pessoal, antes de qualquer coisa, venha aqui na parte de baixo e curta esse vídeo porque a sua curtida é muito importante para o nosso trabalho. E aqui eu tenho um poço com duas colunas e você pode ver que é um poço parecido com o poço da semana passada. A diferença é que esse poço tem uma coluna para injetar fluido e outra coluna para produzir óleo. E na semana passada eu trouxe um poço que ele produzia gás por um reservatório com uma coluna e com a outra coluna produzia óleo de outro reservatório. Então esse aqui é um poço que serve para produzir e injetar ao mesmo tempo. Então aqui você vê o nosso reservatório produzindo óleo e aqui você vê o nosso reservatório recebendo a água que está sendo injetada através dessas linhas aqui. Essa água vem de uma subestação e através das bombas tem pressão para injetar no nosso reservatório. E essa linha aqui é a linha que está levando o nosso óleo produzido para uma subestação para fazer o tratamento. Então por que é possível Alisson você produzir e injetar ao mesmo tempo? Por causa aqui dos paques. Aqui em cima eu tenho um paque duplo para isolar essa zona aqui ó abaixo do paque com a parte de cima desse paque aqui debaixo. Então essa região aqui só tem um contato com o óleo e essa região aqui ó abaixo desse paque só tem um contato com a água. Então assim eu consigo fazer uma operação de injeção e produção sem que esses fluidos se misturem. Então por isso que é possível por causa desses paques. Alisson por que eu injetaria fluido em um reservatório? Essa parte do reservatório é a parte baixa. Na verdade não é um reservatório é um aquífero mas faz contato com o reservatório de óleo que está mais na parte de cima. Em que outros poços produzem através desse reservatório. Então eu consigo injetar fluido nesse reservatório para aumentar a energia dessa água. Empurrar esse óleo mais para cima e aí automaticamente eu melhoro a produção. Então é para isso que eu uso essa injeção de fluido. Em outros momentos em outros vídeos aqui eu posso falar mais sobre esse processo de reservatório de injeção de água. Mas o assunto aqui é sobre o projeto do poço. Então vamos aqui falar sobre a nossa cabeça aqui ó. De produção. A nossa árvore de natal especial para esse tipo de operação. Para esse tipo de produção e injeção ao mesmo tempo com duas colunas. Então aqui eu vou finalizar esse vídeo. Se você tiver algo adicionar mais informações aqui coloque aqui nos comentários. Fique à vontade para colocar o que você achar que vai adicionar mais informações aqui. Também coloque o que você achou desse vídeo. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo.